Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tudo e Muito Mais Hoje eu trago pra vocês o finalzinho da nossa diversão lá em Prado Então acompanha aí porque é a despedida Então acompanhem pessoal, vocês não vão perder que o vídeo tá bem legal Eu gravei com muito carinho e é o restinho do evento, o restinho do show E nós já estávamos quase indo embora e eu resolvi gravar o finalzinho pra vocês Então vocês vão ver aí o dia em que nós fomos à praia pela última vez Espero que não, né? Espero que nós possamos voltar ano que vem Aí como vocês estão vendo é a exposição da Honda, dos carros que estavam expostos Logo mais à frente nós vamos ver aí também a exposição das motos Cada uma mais linda que a outra Que bicho bonita, hein? Linda, demais da conta E nós estamos aí dando umas olhadas, vamos comprar todas, só que não E aí está, gostosuras Ai meu Deus, que tentação, tanta coisa boa Mas vamos lá, vamos continuar andando E estamos bem pertinho da praia E vamos aí observando E ali está, só no love, um casalzinho muito chique As motos ficam paradas bem pertinho aqui da praia E a praia está logo ali Muito cômodo E eu estou aqui tomando laguinha de coco Porque coco pode, coco não gorda A praia E o sol está de rachar Vou levar vocês lá pertinho do mar, gente Ó ovidinha mais ou menos Né, Douglas? Ó ovidinha mais ou menos Ó vida boa Aqui ó Muita coisa para gastar Tomei Gente, olha que visão do paraíso Olha a visão do paraíso Que nóis Vamos procurar aqui uma barraquinha Já até achamos uma barraquinha ali, ó E vai ser nessa aqui mesmo que nós vamos ficar Olha esse margão, gente Não, 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 não vou gostar Ó vida boa Olha o que está me zoando aqui Que eu estou o tempo todo com o telefone Galera, e eu aqui? Só que se dá O vidinha mais ou menos Olá pessoal Olá YouTube, tudo bem? Sua conexão está boa? Espero que sim Eu, André Cate, vou anunciar para vocês Que hoje, eu e o Saúde Estaremos o beco das garrafas Dentro do bar do japa Para poder fazer um rock and roll Antigo Que não tem perigo de assustar ninguém Beleza? Nacional e internacional Vai lá Ok? Porque fica assistindo aí, eu tenho que com certeza vai ter Tá bom? Eu recomendo Fica aí, ó Curte aí, ó Curte aí Obrigada, André O show vai ser massa Ah, os fogados Hoje é sexta-feira Uhul Hoje é sexta-feira Uhul Achei que pegou um invisível O que você disse? O que você disse? A CIDADE NO BRASILE O que é isso? 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 de chuva ficamos ensopados e já estava à noite porque foi o dia inteiro de viagem agora é achar aqui que chave que abre aqui né foi o dia inteiro mesmo mas deu tudo certo o bom é que no final deu tudo certo e foi muita diversão e tudo de bom e eu voltei mais queimadinha da praia foi bom demais pessoal olha eu tenho uma coisa para falar com vocês o pessoal aí fala que o povo baiano é fixoso ó não é não eles são muito espertos isso sim gente vou falar uma coisa pra vocês baiano não é não é bicho fraco não é só um esperto são cabra esperto demais e eu descobri muita coisa da cultura baiana adorei os baianos são muito receptivos e nos receberam muito bem o evento foi maravilhoso em prado o evento de motociclistas tava tudo lindo gente tudo super top o evento a prefeitura é os todos os organizadores do evento eles eles com certeza eles fizeram um trabalho muito bonito tava tudo assim na alta mesmo os estandes sabe a programação os shows tava tudo perfeito sabe as todas as bandas que tocaram tava tudo maravilhoso e eu só tenho agradecer a todos os organizadores e tem agradecer também a deus que nos proporcionou né financeiramente para fazer esse passeio maravilhoso com juntamente com o nosso grupo perdidos do asfalto que a galera tava lá assim peso curtindo demais e esse evento pessoal vou falar uma coisa pra vocês é ouço muito falar aí que esse evento é o segundo evento de motociclistas maior do Brasil só que eu falo que não é o segundo não para mim ele é o primeiro porque eu não conhecia Bahia meu pai é baiano mas eu não conhecia Bahia então eu tive a oportunidade de conhecer a Bahia e a Bahia linda gente o povo maravilhoso e eu assim tô encantado coraçãozinho aqui para Bahia porque eu amei eu espero voltar ano que vem todo ano tem esse evento e falaram que esse evento ele perdia para ele não esse evento ele perde para Brasília né e diz que o Brasil é o top mas o top o top é prado gente porque um evento de motociclista que tem rock na frente da praia gente imagina praia rock motociclismo moto tudo de bom né o new tudo ali englobou tudo ali é foi 10 foi 10 foi muito bom e eu curti demais e espero poder voltar no que vem se Deus quiser e agora eu já tô preparada porque agora né mais experiente e o bumbum aqui eu já vi que testamos deu conta ó poderoso já tomei aqui um Tandrilax para né fortalecer que os músculos e super 10 adoro e agora vou parar de conversa aqui vou procurar minha chave para buscar as meninas porque daqui a pouco tá na hora que delas irem para a escola e elas ainda e elas ainda estão lá com a minha irmã e com a minha mãe então tem que buscá-las porque se não avan chega aqui para pegar elas para ir para a escola né e elas não estão aqui achei até que enfim vamos lá vamos buscar minhas gatonas eu tô com muita saudade que vou falar para vocês é para eu e o meu esposo conseguirmos aí fazer essa viagem nós contamos com a ajuda aí da minha irmã e do meu cunhado né que se dispuseram aí a ficar com vamos ficar com as nossas filhas e aí nós conseguimos mas né mole não pessoal coração fica apertado porque a vontade é levar a família toda né mais duas rodas né não dá né gente de moto não tem como e também uma é um trajeto perigoso né para levar a criança mas vou lá agora matar a saudade vou pegar elas vou apertar aquelas coisinhas lindas maravilhosas que por favor amém só ah 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 ok 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 ah